Boa noite a todos. Sessão extraordinária, dia 6 de outubro de 2015. Para darmos início aos trabalhos dessa noite, fará a leitura do texto bíblico do vereador Marcos Segura. Das profundezas, eu clamo para ti, Javete. Senhor, ouve o meu grito. Que os teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido. Por graça, palavra do Senhor. Graças a Deus. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, a equipe da Câmara de Vereadores que nos assessora, a comunidade que nos prestigia e a comunidade que nos acompanha através da FWTV. Passemos a ordem do dia. Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura do projeto de dêembro 154 de 2015, de 2 de outubro de 2015, o qual autoriza a alienação, inquisição e doação de bens imóveis e das outras providências. Projeto da Lei nº 134 de 2015, de 2 de outubro de 2015, autoriza a alienação, aquisição e doação de bens imóveis e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a alienação dos seguintes peixes dominais pertencentes ao município. 1º. Logo Urbano nº 20, da quadra 280, com área de 420 m², 100 mil hectares, localizado ao lado ímpar da rua, distante 113,70 m da esquina formada pelas ruas Paulo VI e Brasília, no quarteirão formado pelas ruas Brasília, Paulo VI, Pará, e fração do lote rural nº 47, situado nessa cidade de Brasília, confrontando ao norte, com a fração do lote rural nº 47, onde mede 12 m², ao sul, com a rua, Paulo VI, onde mede 12 m², ao leste, com o lote nº 21, onde mede 35 m, e ao oeste, com o lote nº 19, onde mede 35 m, conforme matrícula nº 16.876, do livro nº 2, no registro de imóveis de Frederico Sfalen, avaliado em R$ 114.865,80. Lado 2, nº 24, da quadra 280, com área de 420 m², 100 mefeitorias, localizado no lado ímpar da rua, distante 65,70 m, da esquina formada pelas ruas Paulo VI e Brasília, no quarteirão formado pelas ruas Brasília, Paulo VI, Pará, e fração do lote rural nº 47, situado nessa cidade de Frederico Sfalen, Rio Grande do Sul, confrontando ao norte, com a fração do lote rural nº 47, onde mede 12 m², ao sul, com a rua, Paulo VI, onde mede 12 m², ao leste, com o lote nº 25, onde mede 35 m², e ao leste, com o lote nº 23, onde mede 35 m², conforme a matrícula nº 16.880, do livro nº 2, do registro de imóveis de Frederico Sfalen, avaliado em R$ 114.865,80. Artigo 2º, a alienação dos bens imóveis de que trata o artigo anterior será realizada através de leilão público, pelo maior lance obtido, e por preço não inferior ao valor da avaliação. Artigo 3º, o Poder Executivo fica autorizado a adquirir, por compra, por preço não superior ao da avaliação, uma gleba de terras com as seguintes características. Abre aspas. Uma fração de terras, sem mefeitorias, com área de 20.880 m², do lote rural nº 4, da 6ª secção Fortaleza, situada nesse município, confrontando, ao norte com o lote nº 5 da mesma secção, onde mede 130 m², ao sul, com terras do mesmo lote nº 4, onde mede 167 m², ao leste com terras do mesmo lote nº 4, onde mede 140 m², e ao oeste com a faixa de domínio da BR-386, onde mede 132 m², conforme o matrícula nº 10.053 do CRI de Frederico Esquale, avaliado em R$ 312.120. Artigo 4º. O Poder Executivo fica autorizado a efetuar a doação como incentivo para a empresa industrial promovendo indústria de sofá desinitada, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sobre o nº 05759847-000178, estabelecida na Rua Osvaldo de Mundo Schwerkes, nº 1671, no bairro Primavera, em Frederico Esquale, do imóvel descrito no artigo anterior com as seguintes características, abre aspas, uma fração de terra sem befeitorias com área de 20.808 m² do lote rural nº 4, da 6ª secção Fortaleza, situada neste município confrontando ao norte com o lote nº 05, da mesma secção, onde mede 139 m², ao sul com as terras do lote nº 4, onde mede 167 m², a leste com as terras do mesmo lote nº 4, onde mede 140 m², e ao oeste com a faixa de domínio da BR-386, onde mede 132 m², conforme a matrícula nº 10.053 do CRI de Frederico Esfale, avaliada em 312.120 reais. Artigo 5º, na hipótese de saldo positivo decorrente das operações em que trata esta lei, o mesmo será destinado exclusivamente em investimentos no pacto das indústrias. Artigo 6º, as despesas decorrentes da aplicação desta lei decorrerão à conta das duas ações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Turismo. Artigo 7º, esta lei entre vigor na data de sua comunicação. Cabinete do Prefeito Municipal do Prefeito Esfale, 2 de outubro de 2015, Roberto Felipe Júnior, Prefeito Municipal. Ofício nº 643, barra 2015, Senhor Presidente, como presente, caminha a Mossa Excelência, usando da premongativa que me confere o artigo 51 e 5º da Lei Orgânica Municipal, para que seja submetido à apreciação e aprovação desta coleta à Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 134, barra 2015, que autoriza a alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal. O município não dispõe da greva de terras que necessita para ser utilizada como incentivo a uma empresa industrial de México-Port. Por outro lado, o município dispõe de dois terrenos secuados com um parqueirão formado pelas duas palmas de Brasília, medindo 420 metros quadrados e avaliados em 114.865,80 reais e 80 centavos. A alienação será realizada por venda direta por preço não inferior ao da avaliação ou através do leilão público pelo maior lanço ou objetivo não inferior ao preço da avaliação. O valor obtido na venda dos terrenos será utilizado na compra de uma greva de terras que será voada em preço industrial promovendo indústria de sofás limitados que pretende expandir as suas atividades em nosso município. Considerando a prevenência do tempo, já que o município necessita concretizar com a maior brevidade possível todas as operações, solicitamos tramitação desse projeto em regime de urgência na forma prevista no artigo 67 da Neuro e do ano do município. Nessas condições, senhor presidente, na certeza da acolhida e aprovação do projeto de lei, enteramos o nosso elevado preço e distinta consideração. Afeciosamente, Roberto Felipe Jr., prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do conjunto número 35 de 2015 das Comissões de Constituição, Justiça e Legislação e da Comissão do Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, Comissão do Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, parecer conjunto 35 4215, progédia de lei 134 de 2015. Ementa, autoriza a alienação, aquisição e doação de béis imóveis e de outras presenças. Relatores, vereador adorador e dão empresonso, vereador do livro de governo Signor. Manifestação dos relatores. Considerando que o projeto de lei obedece as técnicas legislativas de estar de acordo com a lei orgânica municipal, considerando que o projeto de lei fica autorizado a alienação de bens imóveis pertencidas ao patrimônio público municipal, tal alienação será realizada por venda direta por preço não inferior ao da avaliação ou por leilão público. Considerando que os valores obtidos nas vendas do serreno serão utilizados na compra de clevas e terra sendo doada a empresa ProBoma Indústria de Sofá Desenvitada que visa ampliar suas atividades no nosso município. Considerando que as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta das notações orçamentais próprias da Secretaria Municipal de Indústria Comércio e Turismo sendo assim após análise e estudo essas relatorias são de parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões 5 de outubro de 2015 Vereador Amor Dânio Rezoto Vereador Lídio Mendes do município dois terrenos de esquina na rua Brasília terrenos em áreas novas que vão ser doadas para a compra de uma área de terra na beira da BR que são 20.808 metros quadrados que vão ser doados para a empresa ProBom Estofados uma empresa conhecida por todos nós aqui uma empresa importante do nosso município que quer expandir gerar mais emprego de ver a gente como um bom projeto A única questão que nós orientamos agora passou despercebido até conversamos com o prefeito por telefone e acho que a consciência de todos os vereadores todos os projetos que vem para a doação de área de terra do município para uma empresa tem um tempo mínimo de permanência nós básico com a unidade saudamos que seja 10 anos até veio um projeto na última sessão para a questão do país das indústrias que era assim que nós passamos para 10 anos e nesse projeto não tem um tempo mínimo então o prefeito se comprometeu junto com todos os vereadores em vir uma emenda modificativa posteriormente com a questão dos dos encargos da empresa e também com a questão do prazo mínimo de permanência da empresa que deverá ser de 10 anos então a empresa vai ter que ficar 10 anos naquilo local gerando emprego para depois se tornar dona desse terreno então é algo que a gente vai votar agora mas o prefeito se comprometeu mandar para esta casa essa emenda e nós aguardaremos com certeza ela virá para dar uma a gente sabe que a empresa é uma empresa séria com certeza mas é uma coisa que está cata para todos os projetos então não posso ir de frente para isso também obrigado senhor presidente a palavra é o vereador Edson da Mônica senhor presidente colegas vereadores como é bom quando em conjunto com esta casa o executivo trabalhou e buscou alternativas para que mais uma vez uma empresa federiquense consiga expandir e conversa nessa casa que tivemos também com o prefeito municipal ele disse que a empresa analisou a ampliação com a implementação acho que não me engano da fábrica de molas nesse local para os colchões um investimento aproximado de 4 milhões de reais então é um investimento grande com geração de emprego e rendo os votos pela compreensão dos colegas vereadores pela aprovação porque esse é o papel do legislativo é nós ajudarmos a propiciar que as empresas expandam aqui em Federico que busquemos alternativas juntamente com o executivo e que bom que o executivo garimpou dois terrenos que estão no nome do executivo e que são possíveis de se fazer esse leilão que a intenção é através desse leilão se obter o recurso para a aquisição dessa área que será doada a essa empresa e virá com certeza essa casa como salientou o colega vereador de Ovo um projeto alterando acrescentando esse item do tempo item temporal de 10 anos por mais que seja o praxo conforme o contato telefônico que fizemos o executivo de forma alguma irá fazer uma doação de área sem cláusula retroativa se não houve investimento isso aí já ficou definido foi uma exigência que essa casa implementou nessa legislatura para que o executivo fizesse assim do avante quando tem doação de áreas doação de imóveis a empresas que exista essa cláusula retroativa e um tempo mínimo de permanência que foi inclusive emenda do colega vereador Diogo que vinha aos projetos com um tempo mínimo de 5 anos onde o colega Diogo implementou essa emenda passando para 5 anos para 10 anos então esse cuidado nós temos que ter e com certeza o executivo também o terá então falo em nome da bancada e parabenizo mais uma vez o esforço que o município está fazendo mesmo sabendo que estamos em épocas bicudas e procurar alternativas para viabilizar investimentos de empresas em nosso município obrigado com a palavra o vereador Gil do Marcos Sr. Presidente e mais colegas vereadores ouvindo atentamente o nosso colega Diogo Duarte companheiro do mercado hoje Agumim de Lidio Lidio nós conversamos sobre esse projeto de lei escutando atentamente o conhecimento do vereador da Lurim também o que nós vereadores aqui para a população entender com certeza já a população que está aqui presente os ouvintes da Rádio Luz da Alegria também já estão entendendo o que os vereadores vão votar nessa sessão extraordinária nesse projeto de lei nós estamos aqui autorizando o prefeito municipal executivo leiloar dois terrenos do município de Frederico Westphalen para que com esse dinheiro do leilão que começa com 114 mil cada terreno o leilão inicia 114 mil começa o leilão e daí esses dois terrenos a arrecadação desse dinheiro servirá para a compra de uma área de terra perto do distrito de Oswaldo Cruz para que essa área de terra no momento que nós autorizamos de cultivo leiloar esses dois terrenos a compra dessa área de terra é os estufados ali Frisão que todo mundo conhece empresa ProBão Indústrias Estufados mas todo mundo conhece a empresa Frisão na saída do Castelinho todos os dias a gente passa perto uma empresa de gente séria que traz muita renda para Frederico Westphalen centenas e centenas por que não dizer de empregos mais de 100 empregos diretos lá na empresa tem pessoas que moravam lá no Castelinho estão trabalhando nessa empresa séria então nós estamos autorizando o executivo do Inústrias no exterreno para comprar essa área de terra para repassar para a empresa Frisão se instalar então na Vierne perto do distrito de Oswaldo Cruz então veja bem o que os vereadores estão analisando discutindo e logo logo nós vereadores vamos aprovar então a leilão desses dois terrenos para comprar essa área de terra para ser doada para a empresa aí do seu externo continuar dando emprego renda para o nosso município para o nosso povo aqui que tanto precisa nós sabemos o quanto precisa de emprego renda e os municípios estão passando por dificuldades financeiramente e a empresa então são gente séria estão com vontade de investir investir muito no município de Friar de Pessoal e que bom senhor presidente e demais colegas vereadores que os vereadores se reúnem dão os parecer das comissões e vêem esse projeto uma pequena falha do executivo onde não diz que é com um ano dois anos cinco anos dez anos todos os outros projetos vindo do executivo mas nós dissemos muito bem o vereador Diogo e também o vereador da Molim foi ligado o senhor prefeito municipal do senhor presidente da casa alguns instantes antes de nós começarmos a sessão se comprometeu o vereador japonês de mandar então na próxima sessão para o poder legislativo com certeza mínimo dez anos a empresa está lá e ficar no município de Crescópolis nós sabemos que essa empresa não vai ficar só dez anos vai ficar quem sabe quarenta cinquenta anos ali instalada mas no projeto de lei não consta eu prefiro se comprometê-lo com certeza nós vamos votar favorável esse projeto de lei para incentivar mais uma empresa de federão pessoal obrigado senhor presidente com a palavra do vereador mais do 100 senhor presidente senhores vereadores e que impece não constar a justificativa quanto a geração de empregos ou seja o número de funcionários que será incrementado assim como o que representará em termos de receita para o município sendo favoráveis à aprovação do presente projeto há não muito tempo estive da prefeitura acompanhando o microempresário necessitado de pequeno valor para incrementar o seu negócio e o mesmo pt parecer negativo por não atender o aumento exigido para ter o benefício entendemos que de agora em diante as pequenas empresas também devem ser beneficiadas se olhamos para trás veremos que muitos que não que há não muito tempo tiveram o apoio do município cresce bastante e hoje ajudam muito a nossa economia não lendo mais considerações está em votação o projeto de lei número 134 de 2015 quem for favorável permaneça como está quem for contrário se manifesta aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário agradecendo a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão de Deus agradeço Obrigado.